Fui, cara! Vai tentar! Agora vai baixar aqui um pouquinho, ó. E vai subir lá agora, ó. Vai subir o rio lá agora. Arrancou a casa inteirinha, arrancou a casa inteira. Foi a metade, é a metade, é a metade. É a peça de material, né? Sim, é o material, porque é o material. Ela vai ter que desmanchar logo lá na casa. Fui, cara! 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 Agora vai baixar aqui um pouquinho, ó. E vai subir lá agora, ó. Vai subir o rio lá agora. Arrancou a casa inteirinha. Arrancou a casa inteira. Olha, como é que vai agora na neta, né? É o rio lá? Sim. Agora vai entrar na neta. É a casa inteirinha. Arrancou a casa inteira. Foi a metade? É a metade, é a metade. É a peça de material, né? Sim, é o material, porque é o material. Ela vai ter que desmanchar logo lá na casa. Tchau!